E aí, gente, tudo bem? Voltamos aí na parte de biotecnologia. Bom, olha só, vamos falar agora de um negócio bem legal que é o teste DNA, teste paternidade, que é conhecido como teste paternidade. Existe uma área muito interessante que é a ciência forense e que ele faz uma série de exames, eles conseguem já, já tem tecnologia para isso, e eles conseguem chegar até a pessoa que eles estavam procurando com mais facilidade, utilizando essas ferramentas científicas. Isso aí é muito difundido nas séries americanas que passam nas TVs, que é o CSI, o NCIS. Eles trabalham bastante com essas informações dentro da parte forense. É uma área que vem crescendo bastante. O Brasil agora começa a dar os seus passos nessa área. Seria uma coisa legal. Bom, então, olha só. Vamos para o teste DNA. Primeira coisa, conseguir um fio de cabelo. A pergunta, tem bulbo nesse fio de cabelo? Porque se tiver bulbo, tem DNA. Ah, encontrei um pouquinho de sangue, encontrei pele embaixo da unha da vítima. Vamos pegar essa pele e vamos fazer um teste de DNA. Só que é o seguinte, eu preciso de uma quantidade certa de DNA para fazer isso. Considerando que o seu DNA é o mesmo no corpo inteiro, qualquer parte do seu corpo vai dar certo. Então, encontrou lá uma evidência, fez um teste de DNA. Se ele te acusa, ele vai fazer um teste de DNA em você. Se der compatibilidade, não tem jeito. A mesma coisa vale para o teste de paternidade. Num teste de paternidade, que a gente vai montar aqui, daqui a pouquinho. Aliás, eu vou até montar primeiro do que a técnica do... Olha, eu vou falar a técnica do PCR de uma vez, já falo uma coisa. Olha só, então eu preciso de bastante DNA para fazer o exame. Se eu conseguir, então, um fio de cabelo e eu arranquei aquele bulbo, a pergunta é a seguinte, qual é a principal característica do DNA? Autoduplicação. Então, o que eu preciso fazer? Dar condições para esse DNA no laboratório se multiplicar o mais rápido possível. Qual o nome dessa técnica que vai fornecer nutriente, que vai fornecer as condições enzimáticas para que esse DNA se duplique o mais rápido possível? Técnica do PCR. Ele acelera a duplicação do DNA do DNA em laboratório. Então, eu vou usar essa técnica do PCR primeiro para depois fazer o teste de paternidade, ok? O teste de DNA. Então, vamos ver como é que funciona o teste de DNA. Eu coloquei aqui três indivíduos e coloquei uma sequência qualquer para isso, uma sequência qualquer para isso, uma sequência qualquer para isso. São sequências aleatórias, tá legal? Bom, o que acontece é o seguinte, todo mundo, todo mundo tem uma determinada sequência de genes, desculpa, de bases nitrogenadas, não de genes, de bases nitrogenadas, que se repete aleatoriamente, mas elas se repetem sempre na mesma pessoa, ok? Mas elas nunca se repetem na mesma frequência em indivíduos diferentes. Então, isso cria uma marca. Essa marca são essas sequências que não codificam proteínas e que se repetem aleatoriamente em todos os seres vivos, mas nunca na mesma sequência. isso aí é chamado de padrão de bandas. Então, olha só. É claro, gente, que as sequências são maiores, tá bom? Só estou dando um exemplo aqui. Olha só. Eu digo para vocês que eu estou fazendo um teste de DNA e eu estou com um corante que, na verdade, é uma eletroforese de proteínas. Um corante dentro da eletroforese de proteínas que vai marcar toda a sequência desse jeito aqui. Todo mundo que, toda vez que aparecer a sequência A, C, C, T, ele vai marcar. No caso da eletroforese de proteínas, vai ficar com uma marcação mais escura. Quando eu não tiver, fica uma marcação mais clara, ok? Então, eu vou marcar aqui também. Olha. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. São três bandas. São três bandas. É claro, gente, que um teste de DNA não utiliza só três bandas. Utiliza bastante, tá? Vamos para o número dois aqui. Olha. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Agora, vamos para o número três. Sai da tela, né? Aqui. 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 Legal? Marquei. Como é que vai ficar marcado no meu papel de eletroforese? Assim, ó. Aqui. Um, dois e três. Então, agora, vou pintar de vermelho, né? Então, nós temos um aqui na ponta, um aqui quase no meio e um lá no final. Ok? E esse número dois? Eu tenho aqui, eu tenho aqui e eu tenho aqui. E esse número três? Eu tenho aqui, eu tenho aqui e tenho aqui. Pronto. Fiz o padrão de bandas. Ok? Vamos colocar aqui, ó. Maiorzinho, um pouquinho, para você enxergar. Pronto. Legal. Quanto mais próximo for o parentesco, mais serão os números de bandas que são idênticos. Mas nem todos. Ok? Existe um protocolo para isso. Ah, tantos números de alelos, treze alelos estudados são comuns, significa que são parentes próximos. Se são gêmeos univitelinos, eles são clones. Todos vão bater. Legal? Não dá para você saber por teste de DNA, se um estiver sendo acusado e o outro não, não dá para você saber quem é o autor do negócio. mas a impressão digital, sim. Só que, se não tiver impressão digital, enfim. É até interessante comentar que abre jurisprudência para isso, né? No sul do país, irmãos gêmeos foram acusados de ser pai da criança. E no teste de DNA, é claro que deu paternidade dos dois. e o juiz, tentando lá ver quem é quem, quem é quem, e todo mundo, não, eu não sou, eu não sou, eu não sou, porque sempre deu certo. Se eu não sou, eu também não sou, acaba ali. O juiz falou assim, ok, então, então, ninguém é pai da criança e todo mundo é pai da criança. Ok, então, agora, os dois pagam a pensão. E aí, né, não, vamos, vamos, recurso, recurso. Aí, no final, queriam negociar ainda. pô, então, é o seguinte, estou chutando, se for uma pensão de 20%, eu pago 10% e ele paga 10%. O juiz, não, não, você paga 20% e você paga 20%. Porque a criança não tem que pagar por isso. Então, assim, né, são testes bem elaborados. Então, olha só, o número 1 e o número 2, tem alguma banda em comum? Não. Então, eles não são parentes. o número 1 e o número 3, tem bandas em comum? Tem. 1, 2. Então, de 3 bandas, 2 são idênticas. Isso sugere que eles sejam parentes próximos. Tá legal? É assim que funciona o teste de DNA. Vai conseguir esse DNA a partir da técnica do PCR. Então, vamos usar isso aí em uma prova? Olha só. Vou colocar aqui, ó, filho, mãe, suspeito número 1, suspeito número 2, suspeito número 3. Uma mãe acusa um desses três de ser o pai do filho dela. Vai lá e faz um teste de DNA. Ok? Existe um projeto que já tem nos Estados Unidos para ter um banco genético, um banco de genes. porque se você encontrar alguma evidência em algum lugar, já cai lá na ficha, a central já te diz quem é. Nesse caso aqui, pode ter acontecido, acontece bastante, infelizmente, a gente não está querendo culpar ninguém no Carnaval. bom, vou colocar aqui, os três suspeitos foram intimados a fornecer o seu DNA. teste de DNA na criança. Vamos fazer aqui. Ok? Teste de DNA na mãe. deixa eu ver. É. E aí, tem os três suspeitos também com teste de DNA. Como é que você vai fazer no dia da prova? Não é difícil. para nascer uma criança tem que ter metade do pai e metade da mãe. Tem que ter. A nossa reprodução é sexuada. Tem que ter. Então, no dia da prova, você vai fazer uma linha. Toda banda que tem no filho e não tem na mãe, obrigatoriamente, tem que aparecer no pai. então, você faz isso daqui. Vai fazendo risquinho. Aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Agora, basta procurar em qual suspeito tem essas bandas. Pode ter outras bandas, não interessa, mas, juntando isso daqui, ó, esse aqui é o pai da criança. Porque os genes que o filho tem e que não aparece na mãe, aparece nele. Então, ele vai ser o pai da criança. Ok? É assim que funciona no dia da prova. Ele vai te dar mãe, filho e três suspeitos, quatro suspeitos e vai fazer esse padrão de banda. Basta arriscar. Cara, tem no filho, não tem na mãe, obrigatoriamente, tem que ter no pai. Margem de segurança do exame. Ok? Então, não tem muita desculpa, não. Ok? Então, tira o print aí se você quiser, deixa eu chegar para o lado de cá. Fechado? Valeu, então, gente. Falou, abraço. tira o tempo. Tira o tempo. E aí,